John Sinês, o Rural da Bahia Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido, eu botando pra torar Era top, era bem, puxando o cabelo, só eu sei te dar É, bicha boa Por isso que eu digo, não digo nada John Sinês, o Rural da Bahia Vá olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais falar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido, eu botando pra torar Era top, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Baxuca, vai Você gemendo meu ouvido, eu botando pra torar Era top, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Baxuca, bebê É a sensação Alô, ganha nas páginas de vídeo que divulga a sensação Tamo junto papai Vídeos musicais Minuto da música Deixos musicais